Aí você observa, são viaturas do 9º Batalhão de Polícia, Zona Norte da Capital. Vem comigo, pastor, porque a nossa equipe chega exatamente aqui no 7º DP. O estouro de uma boca de fumo. E aqui os homens considerados os pertencentes a esta quadrilha que foi, portanto, desbaratada, mais precisamente, em uma boca de fumo. Sobra, mas não está delegado, olha aí. Aqui maconha, cocaína, craque, dinheiro. A gente não conseguiu apreender mais porque dois elementos se evadiram. Lá é uma corja, lá tinha gente dentro dessa casa. A maioria se evadiu lá do local quando a gente conseguiu fazer a abordagem. Na rua Arthur Furtado, aqui na Nova Brasília. Residência fechada, só um muro, na frente um portãozinho. Lá em Damage fugiu dois, mas lá é aqui como uma pescaria. Agora aprenderam isso. Tem uma mulher no meio para desdobrar, aí guarda tudo, aí você chega. Eu estou com um bebê dando de mamar, não sei o quê, com uma bolsa cheia de maconha, cheia de dinheiro, enquanto os outros dois, olha, escapa. E a vizinhança não ajuda, não. A gente pede com licença para entrar, aí dão é a fuga. Nada a dizer, nada a declarar, caiu mesmo a casa. A expressão é essa, né? Não tenho nada a falar, não. É o que sua? É a minha mulher. Qual a participação da senhora, então? Nada. Nada? Ficar dentro de casa, cuidando da minha... Só lava, cozinha... É, só a obrigação... E ele vendendo? Não, não sei disso, não. E tu, minha, qual a tua participação disso aí? Não tenho nada a ver, não. Tem nada a ver? Eu não tenho nada a ver, não, meu senhor. Não tenho nada a ver, não. Não são bancários, para ter essa ruma de liga. E nem comerciante. Isso é para indolar. Olha aqui, para fazer assim, olha. Eu vou ensinar como é que tu faz, porque eu também aprendi. Não é meu. É não, é meu. Não é meu. Deixa de zoar, rapaz. Isso é uma ninhada de ladrão. Então essa ninhada está na tela da TV Antena? Dez vagabundo. Então está aí, cala o Jorge, o Jorginho.